E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam os seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixou morta de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção Que se ouvia na noite dos bares então? Onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão Hoje eu saio na noite vazia Uma boemia sem razão de ser Na rotina dos bares que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paixão, em razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares, na noite dos bares Onde anda você? E por falar em saudade Vem aqui me ver Desejando-se 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 Amém.